Então, olha aí, ó, o velho Chico, que maravilha, hein? E essa coisa icônica ali, né, da ponte ali, o romantismo aí, entre desse lado aqui, Juazeiro na Bahia, do lado de lá, Petrolina, Pernambuco, né, o Rio dividindo os dois estados e as duas cidades aí, que maravilha. Eu vim aqui com o papai em 2014, tá parecendo até o barco que a gente andou aqui, que você pagava um real, fazia uma travessia de Juazeiro pra Petrolina, pagava mais outro, um real, voltava de Petrolina pra Juazeiro. E hoje não tem, né, não tô vendo nenhuma movimentação, senão ia dar uma ida aí de barca aí, né, dar uma passeada aí, mostrar aí. Tá aí, ó, né, muito bonito, muito bonito, viu? E aí, ó, né, muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito obrigado.